Música Hoje no Vroom, dois Hondas vão encher a sua telinha. O Theo apresenta a recém-chegada CBR500R. E eu vou te mostrar o acorde em detalhes. Um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos e que chega ao Brasil em duas versões. Você lembra de todas as regrinhas de trânsito que aprendeu na autoescola? Não? Então a gente te dá uma mãozinha. E é claro que não podia deixar de ter lançamento. Quem chega ao nosso mercado é a van de sete lugares da JAC. Até oi. Música Ei gente, tudo bom? Muito bom dia pra vocês. Olha, o Vroom de hoje já começa com notícia boa. Depois de mostrar e fazer muito sucesso com o novo Edge no Salão de Detroit, a Ford oficializou que ele será produzido em breve no Canadá. O modelo vendido no Brasil atualmente já vem de lá. Isso nos coloca na rota pra receber mais uma geração desse utilitário norte-americano. A nova geração do Edge deve abandonar os motores V6 em prol dos quatro cilindros da família EcoBoost e será exportado para 60 países no total. Música Hora de lançamento sobre duas rodas. No fim do ano passado a gente mostrou a chegada da família 500 da Honda e falou que os modelos R e X ainda apareceriam por aqui, né? Pois agora é a hora da versão mais esportiva da linha finalmente chegar às revendas. Acompanhe comigo. A Honda CBR 500R tem dupla personalidade. De um lado um visual e uma pegada pra quem gosta de velocidade. E de outro, conforto pra uso diário. Música O lado esportivo fica por conta de uma carenagem inspirada no foguete CBR 1000RR Fireblade. Duplo farol e banco com assento destacado. O lado mais comportado está presente em uma posição de pilotagem mais relaxada, guidão um pouco mais elevado, pedaleiras mais baixas, permitindo o uso diário. Música A explicação para usos tão diferentes é que o modelo divide diversas características com a urbana CB500F e com a futura CB500X. Música Com tantos elementos compartilhados em modelos de tão diferentes utilizações, a receita da esportividade pura também fica bastante dividida. Música Na hora de acelerar, porém, a fórmula surpreende. Extremamente fácil de pilotar, resulta em uma tocada muito divertida. Dá pra mudar velozmente de direção sem surpresas e com muita agilidade. E uma pilotagem previsível mais apimentada. O coração da CBR500R resgata a mística dos motores 500, ausente há mais de uma década e surpreende nas retomadas com bom torque, economizando nas trocas de marchas. Mas, com dois cilindros paralelos e 50,4 cavalos de potência, o fôlego fica limitado, servindo mais como uma escola para quem está entrando no segmento ou subindo de categoria. O painel é totalmente digital. O conta-giros, essencial nos modelos esportivos, tem gráfico em barras. Já a velocidade e demais informações, inclusive o computador de bordo, são numéricos. Os freios são a disco do tipo margarida. Na dianteira, há um só disco. Precisos e também previsíveis, mas a versão com ABS não tem o sistema de frenagem combinada entre as rodas. A roupagem esportiva deixou o visual bem agradável e harmônico, complementado com escape de saída mais elevada para inclinar sem raspar e uma rabeta bem estreita, tendência mundial de estilo nas superesportivas. Para acelerar a CBR 500R, o saldo bancário na conta tem que ser de R$ 23 mil no modelo estándar e R$ 24.500 na versão com ABS. Vamos chamar a atenção para um recall que está rolando na Chevrolet? São mais de 5 mil Agiles e Classics envolvidos, fabricados todos em 2013. O cubo da roda traseira foi apertado em excesso, o que pode aí fazer as rodas travarem ou até se soltarem. Se você tem um desses modelos, procure a Chevrolet pelo 0800 para agendar essa troca gratuita do rolamento do cubo da roda e da porca de fixação. Tá legal? Pois é, e agora eu quero saber. Você respeita a sinalização de trânsito? As placas, faixas e tal? Ou já se esqueceu de algumas regras, hein? Parte importante do processo para se tirar a carteira de habilitação começa aqui, na sala de aula. É no curso de legislação que o futuro motorista vai aprender sobre sinalização, regras de trânsito, conduta, noções de mecânica e uma infinidade de informações essenciais. Mas será que na prática, com a CNH na mão, ele vai se lembrar de tudo isso? Tem uns vícios do dia a dia também, que a gente estuda só na hora de passar na prova da legislação. Quer ver como realmente não é fácil relembrar todo o conteúdo? Garanto que você não sabe o que esta placa quer dizer. É o símbolo para fortes ventos laterais que podem tirar seu carro da trajetória. Esta adverte o motorista sobre o cruzamento de linha férrea sem barreira, ou seja, sem a cancela. Agora vamos falar de preferência. Num cruzamento como este, em que não haja placa de sinalização, tem prioridade o veículo que vem da direita. Mas fique atento. Mesmo que a preferência seja sua, é bom adotar uma postura defensiva no trânsito. E quando tem a placa que sinaliza a preferência, você sabe qual é? Esta aí que você já deve ter visto em muitos lugares. Inclusive, antes das rotatórias, quando a preferência é sempre de quem está contornando. Essas regras têm que ser observadas para evitar que tenha acidente de trânsito e para ter maior fluidez no trânsito. E é justamente nas estradas onde as regras fazem diferença quando o assunto é segurança. É onde acontece o maior número de desastres. Uma das falhas mais comuns dos motoristas é esquecer que a pista da esquerda é só para ultrapassagem. É errado pensar que o carro pode se manter ali porque está na velocidade permitida. E por isso, ninguém precisaria ultrapassá-lo. O correto é usar a pista da esquerda para ultrapassar e voltar logo para a da direita. Outra situação que ninguém se lembra é que toda via tem velocidade mínima. 20, 30? Ninguém sabe falar. Tem? Guarde essa informação de uma vez por todas. É sempre a metade da velocidade máxima. Eu sou habilitado? Nossa senhora, tem muito tempo. Eu fiz a obtenção da habilitação através de um jipe. Pois por mais que os anos tenham passado, não é motivo para perder na memória as normas básicas. É imperdoável ver um condutor acelerando para passar no sinal amarelo. E a seta então, nem adianta ficar dando desculpa de quem se distraiu. O curso de legislação não é só para tirar a carteira. É para você aprender a executar, independente de quando foi. O que está dificultando o trânsito, eu acho que não é a quantidade de carros. É a quantidade de pessoas que não obedecem ao código de trânsito. Daqui a pouco a gente volta para tirar suas dúvidas no Vroom Responde. Você também vai conhecer a nova van da Jaque para sete passageiros. E ainda hoje o Emílio testa um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos, o Honda Accord. Estamos de volta. E vocês já sabem, né? Aqui no Vroom a gente adora todo tipo de carro e luta para que a cultura automotiva seja preservada a todo custo. É por isso que ficamos tão chateados quando coisas como essas acontecem. Olha aí. O chão do Museu do Corvette, em Kentucky, nos Estados Unidos, cedeu e levou com ele oito modelos da coleção. Entre eles, o Corvette número 1 milhão, um exemplar exclusivo e modificado. E o primeiro ZR1 convencível da história. Ainda bem que os responsáveis já anunciaram que vão resgatar e consertar todos os carros atingidos. Menos mal. Quem tem família grande hoje em dia fica restrito na hora de comprar um carro, não é mesmo? Até existem algumas opções, mas são poucas. Afinal, esse é um nicho que não vende muito. Mas os chineses da Jaque cresceram o olho nesse mercado. Além do J6, eles agora oferecem outro modelo capaz de levar sete pessoas. Muito espaço, conforto, versatilidade, bom acabamento e um preço razoável. Essa é a proposta do Jaque T8. Tanto para o transporte de executivos, como para famílias grandes. Uma boa sacada dos chineses para suprir um segmento que fica entre os utilitários expulsivos e as grandes vans, quando o assunto é transportar sete passageiros. Tá, o design não é lá uma obra de arte, mas chama a atenção e denuncia a que vem. Com 3 metros e 8 centímetros de distância entre eixos, todo o espaço foi pensado no bem-estar dos ocupantes. Com todos os bancos no lugar, ainda sobram 1.310 litros de espaço para bagagem. Porta-malas razoável. Um bom diferencial quando comparado aos concorrentes do tipo, que oferecem bem menos lugar para a tralha. Outro destaque do T8 é a evolução do acabamento interno. Bons materiais, arremates corretos e painel vistoso compõem de forma positiva o interior. Inclusive no que diz respeito aos equipamentos, como bancos dianteiros elétricos com aquecimento, teto solar, ar-condicionado com controle independente para o compartimento traseiro, câmera de ré, sensores de estacionamento e central multimídia com viva voz. Só fica devendo o GPS. Um dos baratos são os bancos do meio que viram 360 graus. A mancada é que só dá para usá-los desse jeito com o carro parado, pois o cinto não acompanha. Outra bola fora é o banco traseiro para três ocupantes que é inteiriço. Poderia ser bipartido, o que ampliaria a versatilidade da van. De qualquer maneira, todos os bancos podem ser retirados, transformando-o em um grande furgão. O motor é um 2.0 turbo, suficiente para dar um bom desempenho ao T8. Com boa potência e um torque máximo que se mantém constante entre 2.000 e 4.000 rotações, permite ao JAC andar com desenvoltura. O câmbio manual de seis marchas, com 11 engates, coopera nesse resultado. Mas pelo tipo de veículo, fica devendo um câmbio automático. Outro ponto a favor do T8 é a suspensão, que tem um bom compromisso entre o conforto e a estabilidade. Já está sendo vendido e custa sempre R$ 14.990. O único opcional é o estofamento em couro, que custa mais R$ 2.000. Mas aqui entre nós, o investimento a ser feito, pois deixa o interior bem mais chique. Se você é cabeça aberta, vai aplaudir. Se é tradicionalista, vai vaiar. Seja como for, não vai mudar o fato de que a BMW anunciou de maneira oficial o seu primeiro carro com tração dianteira. Após anos resistindo à pressão, os alemães farão sua estreia nesse mercado com o Série 2 Active Tourer. Além da polêmica tração, essa mistura de minivan com utilitário esportivo chega às lojas com opções de motor 4 ou 3 cilindros. Nada dos tradicionais 6 em linha. Esse é um dos BMWs que pode até ser fabricado no Brasil. Então, fique de olho nele. Uma das coisas mais comuns de acontecer nos congestionamentos é uma moto ou bicicleta acertar o retrovisor do carro. E aí, como é que fica, hein? Pois essa é a pergunta do Heraldo Silva, que quer saber se os retrovisores do Honda Fit dele podem ser dobrados. Podem sim, Heraldo. Tanto para frente, como para trás. É uma norma de segurança para evitar lesões maiores ao pedestre em caso de atropelamento. E, claro, também para facilitar passar em algum local apertado. Mas é inviável você fechar e abrir os retrovisores cada vez que para no trânsito, com medo de algum motociclista acertar o retrovisor e quebrar. O que você pode fazer, caso isso aconteça, é um boletim de ocorrência e tentar receber na justiça. O melhor, porém, é ter um seguro que cobre esse tipo de inconveniente também. Emílio, posso colocar isso filme nas lanternas do meu carro para elas ficarem fome? Não, Antônio. Isso pode te gerar problemas. Como não há uma regulamentação para essa prática, um agente de trânsito pode entender que você modificou as características originais e aprender teu carro. Além disso, a película torna as luzes mais difíceis de ver. Aí, as chances de você tomar uma batida à noite aumentam muito. Já a dúvida do Maurício Martins envolve os carros conversíveis. Ele quer saber se eles podem rodar com a capota abaixada na cidade. Maurício, desde que você e os eventuais passageiros estejam com o cinto de segurança, pode, tanto na cidade quanto na estrada. No Código de Trânsito, não há nada que restringe essa prática. Se não, como é que ficariam as motos? Se além da praticidade, o que você mais procura em uma perua é um visual descolado e muita potência, a Mercedes te dá uma mãozinha. A CLS 63 Shooting Brake chegou ao Brasil. Derivada do cupê de quatro portas CLS, esse Station Egon prima pelo design diferenciado. Embaixo do capô, o V8 de 5.5 litros e 557 cavalos faz a alegria de qualquer um. Isso sem esquecer a praticidade dos cinco lugares e porta-malas enorme. Pena que custe o equivalente a mais de 600 mil reais. Vamos dar uma paradinha, mas voltamos já com ainda mais coisa bacana. Você vai conhecer o futuro do Jeep Troller, fabricado aqui mesmo no Brasil. E o teste de hoje vai ser com um sedã de luxo que já reina no exterior, mas ainda vai ter que conquistar terreno no Brasil. O Honda Accord. Quando se fala em carro-conceito, logo vem à mente grandes e conhecidas marcas com enormes e sofisticados estúdios de design. Certo? Errado! A Troller, fábrica brasileira, provou que isso não é bem verdade no último salão do automóvel de São Paulo, com o TRX. Uma ideia para um futuro não tão distante de como pode ficar o modelo atual foi inspirado no Jeep Wrangler de 1987, em que até participou de duas edições do famoso e difícil Rally Paris-Dakar. Dele vai herdar apenas o jeito quadradão, linhas imponentes e que permitem grandes ângulos de entrada e saída como convém a um Jeep. Mas o TRX é mais alto e largo que o Troller atual. Detalhes que garantem um espaço interno maior para aumentar o conforto dos ocupantes. Soluções como o guincho fazendo parte integrante do para-choque e o gancho embutido mostram a preocupação com segurança. E os pneus enormes revelam a intenção dos engenheiros em facilitar a transposição de obstáculos do Jeep. Luzes em LED dão o tom da moda. Vai ser produzido? Desse jeitinho, não. Mas esse conceito é a base para o novo modelo de produção que será mostrado no Salão de São Paulo deste ano. Então se prepare, pois se ele ficar parecido com o TRX, o mundo off-road vai dar uma guinada este ano. Ao mesmo tempo em que algumas marcas investem muito no Brasil, outras admitem que subjulgaram o nosso mercado. É o caso da Hyundai, que anunciou o fim das importações do Veloster. O cupê sempre foi referência quando o assunto é design, não é mesmo? Com suas três portas assimétricas, diferenciadas. Mas não pegou por conta do motor 1.6. As vendas não foram tudo o que os coreanos esperavam e por isso ele não vem mais para o Brasil. Quem sabe ele não volta em um futuro próximo com o mesmo motor 1.6 turbinado vendido nos Estados Unidos, né? Seria uma boa. Ele é rei. Ao menos nos Estados Unidos, o Honda Accord é um dos modelos mais vendidos ano após ano. Mas agora que a versão atualizada desembarcou no Brasil, para saber se ele vai conquistar o segmento dos sedãs de luxo, você vai ter que assistir ao teste. Se há uma coisa pela qual os japoneses prezam, é a tradição. Mesmo com o que eles produzem em outros países. Como é o caso do Honda Accord, feito nos Estados Unidos desde 1976 e que já está na nona geração. Mas se por causa disso você imagina que vai encontrar alguma coisa ultrapassada, engano seu. Foi todo redesenhado. Ficou com uma cara mais esportiva. Mas não perdeu o jeitão sóbrio, uma das características dele. O porta-malas poderia ser maior. Porém, o espaço interno é bom. Olha aqui. Quatro adultos se acomodam muito bem. Só quem vai no meio, sofre com o calombo do encosto e no assento. E também não dá bola fora quando o assunto é segurança. Com cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos, além de seis airbags. E mesmo nesta versão mais barata, tem ainda freios a disco nas quatro rodas e controles eletrônicos de tração e estabilidade. O acabamento interno da versão LX 2.4 é mais simples, mas com bons materiais e arremates corretos, agrada. Porém, se a folgação fosse mais clara ou em dois tons, o interior ficaria mais acolhedor. Só não dá para entender a falta de alguns equipamentos que já são comuns em carros dessa categoria e preço. Quer exemplos? Não tem teto solar, o retrovisor interno é manual, falta GPS. Tudo, porém, é arrematado por um rodar confortável e silencioso em qualquer piso. Detalhes que passam uma boa sensação de solidez. Mérito da boa suspensão, que ainda permite fazer curvas numa boa. Aliás, uma das coisas legais é dirigir o acorde, apesar de ter um motor quatro cilindros. Como equipado com um sistema chamado IV-TEC que controla a abertura das válvulas, tem boas respostas tanto em altas como em baixas rotações. O resultado é que o acorde dá a impressão de rodar sem esforço e tem um bom desempenho. Boa parte disso se deve também ao câmbio automático de cinco velocidades. Tem engates suaves, rápidos e se adapta à maneira do motorista dirigir. Mas não tem possibilidade de trocas sequenciais. Pena. Um detalhe interessante é o modo Econ. Ao ser acionado, motor, câmbio e até o ar-condicionado passam a trabalhar em modo econômico. Só que apesar de ter isso tudo, o consumo me decepcionou. A média de 6,3 km por litro não é animadora. Mesmo para um carrão desses. Resumo da ópera. O acorde justifica o porquê está sempre entre os automóveis mais vendidos nos Estados Unidos. Mas isso é lá onde a concorrência é brava. aqui, pelo que cobro por esta versão de entrada, existem concorrentes que custam menos e oferecem bem mais. Agora, se você acha que o nome Honda vale isso tudo... é barato, ele não é mesmo. Essa versão que testamos é a mais em conta, a EX, com motor 4 cilindros. Custa quase 120 mil reais, mas ainda dá para gastar bem mais para ter um Honda Accord. Com motor V6 e câmbio automático de 6 marchas, ele pula para próximo dos 150 mil, 147 mil e 900 para ser exata. Preço de sedã alemão. Mas vamos às notas, então, para saber se vale a pena mesmo. Como era de se esperar, olha aí, um carro desses não faz feio. O desempenho fica com 8. Só o consumo que dá uma escorregadinha e leva 6. Segurança 10, nenhuma surpresa, né? Estabilidade, acabamento e espaço interno. 8, porta-malas e custo-benefício encerram as notas com 7. Valeu a pena acordar um pouco mais cedo hoje, não é mesmo? E todo domingo tem vrum, hein? Então fique ligado que a gente volta na semana que vem. Até lá, então. Beijo para vocês. Tchau! 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 Obrigado.